Música A decisão do TRT da 15ª região estabelece que todas as partidas em território nacional envolvendo times de futebol brasileiros devem respeitar um intervalo mínimo de 66 horas. O objetivo é garantir a integridade física dos jogadores. Não existia ainda um regramento legal para estabelecer um intervalo mínimo que devesse ser respeitado entre o final de uma partida e o início da outra para o mesmo jogador. Isso era extremamente prejudicial à saúde desse jogador. E com essa decisão, que foi celebrado um acordo entre a FENAPAF, a Federação dos Atletas Profissionais de Futebol, e a CBF, isso foi chancelado. Então foi feito um acordo homologado aqui no SEJUSC, de segundo grau do TRT da 15ª região. E através desse acordo, as partes, a CBF e a Federação Nacional dos Atletas, houve uma obrigatoriedade de que esse intervalo passe a ser observado de agora em diante. O treinador físico do Guarani comentou sobre a decisão do TRT e ele concorda que havia sim a necessidade de garantir aos jogadores um tempo mínimo de descanso. Isso aí é bem válido, porque a gente acabou mesmo de passar 21 dias, a gente jogou 7 jogos. Então é uma sequência bem desgastante. E para a gente garantir o espetáculo, a gente precisa, no mínimo, de 66 horas, até 72 horas para a gente garantir também a integridade do jogador. Além da preocupação com lesões, há também a preocupação com o desempenho do time nas competições que pode ser comprometido com um tempo menor de descanso. Se ele jogar dois dias, que a gente fala 48 horas, ou até menos de 66 horas, o que pode acontecer é que essa soma de jogos vai desgastando e uma hora vai ocorrer lesões, a gente pode também perder um pouco da intensidade de jogo. Se a gente colocar uma semana cheia de recuperação, a gente consegue fazer um trabalho mais completo, a gente consegue recuperar o atleta, a gente consegue recuperar quem precisa recuperar, dar a carga também para quem precisa treinar, e assim a gente consegue controlar mais o grupo dos jogadores e deixar até o grupo um pouco mais homogêneo. A decisão leva em conta a participação das equipes em partidas internacionais, e o não cumprimento dessas regras pode acarretar multa e a perda de pontos para os times. A CBF se obrigou tanto a observar isso nos calendários, porque ela é responsável pela organização desses calendários, como a inserir isso no regulamento geral das competições a partir do ano que vem. O que não significa que não valha desde já, porque a partir de agora ela vai expedir um regulamento para a sua diretoria e ordem para as federações, para que passem a observar essa nova determinação. Vai estar inserida no regulamento oficialmente a partir de 2018. E aí E aí E aí E aí